Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Charlie Santos e pega a visão família O vídeo de hoje, mano, é relacionado aí ao Acarrasta, tá ligado? Que ele acabou acusando agora o Gab, mano, de plágio na sua música, tá ligado? Na música nova que o próprio Gab lançou, ele acabou sendo acusado pelo Acarrasta de plágio Eu vou estar mostrando essa parada pra vocês aqui, as conversas e os tweets, demorou? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like boladão, que se a gente chegar a 400 mil inscritos, mano Eu vou trocar a cor dessa porra, tá ligado? Vamos trocar a cor do cabelo, o bagulho vai ficar louco Se inscreve, pode me seguir no Instagram também, Charlie Santos e vai ter conteúdo exclusivo lá Várias paradas, tá ligado? Então pode me seguir Eu vou colocar aqui pra vocês, mano, a parada que o Acarrasta acusou de plágio depois dos tweets dele Pega a visão aí no que ele acusou Então, família, como vocês puderam ver aí, tá ligado? Passei o vídeo, a acusação de plágio aí do Acarrasta E, mano, deixa aí nos comentários que vocês acharam que foi plágio Deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo aí junto com vocês, demorou? Mano, o Acarrasta decidiu chamar o Gab, tá ligado? Pra tentar desenrolar essa fita, ele falou o seguinte Eu já postei em tudo, porque você sabe o que você tá fazendo Você tem duas opções, irmão Você me dá a minha parte como compositor e etc Ou meu advogado já tá na bala Fico no aguardo da resposta, tamo junto Tomara, mano Liga no Abramos Pra quem não sabe o que é o Abramos, mano É uma empresa de distribuição de direitos, tá ligado? Autorais de música, registro Trabalham com várias coisas, tá ligado? Então, provavelmente, o Gab deve ter registrado a letra Dei a parada, tá ligado? E não sei se o Acarrasta registrou, mas enfim Ele mandou ligar pra Abramos Falou assim Vamos ver até onde você vai Você é muito emocionado Quer ibope, meu mano, Rasta Ele falou E você é sujo Tem nem vergonha, irmão, de plagiar um artista pequeno O menino que você podia fazer É me dar os créditos Nem isso você teve a humildade de fazer, tá ligado? Essa aí foi uma conversa entre os dois no privado O Acarrasta postou o print ali no Twitter Botou nojo E daí, mano Ele falou assim Mano, o Gab me paginou com o online Será que é o processo direto? Eu tento falar com ele antes Tô tentando postar o vídeo mostrando como ele copiou até o Tom Mas o Twitter não tá deixando eu postar Não ter reconhecimento pelos meus trampos É algo que eu já aprendi a aceitar A música aqui no Brasil é um teco estranho mesmo Mas vir plagiar Já é passar dos limites E poucas, tá ligado? Esse aí foi o desabafo do Acarrasta Segundo ele que tá sendo plagiado pelo Mano Gabi, tá ligado? Eu quero saber agora a opinião de vocês Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa cena aí do Acarrasta Que ele acabou desabafando aí Que o cara tá plagiando ele, tá ligado? Falem aí, família E outra, se você tá vendo esse vídeo Deixa o like boladão Pode me seguir no Instagram CharlesM02 Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pros seus amigos, beleza? Tamo junto, família Se são foda Tchau, tchau Tchau, tchau